Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje é mais um dia do quê? Mais uma palestra pra você do DevOps Extreme, exatamente, mano, sensacional demais essa palestra, eu tô aqui dizendo, foram mais de 40 palestras no vídeo de patroa, mano, foi foda. Mano, eu quero que vocês me ajudem aí nessa bagaça, como ajudando, né, mano? Vai lá, compartilha lá, fala assim, ó, mano, estou assistindo aqui o DevOps Extreme, mais uma palestra foda, então é isso aí, bora lá pra palestra, nóis. Bora lá. Mano, sem mais delongas, Gil, olha a sua tal que vai começar no tempo, mano, você acredita nisso? Começou, né? Começou. 30 minutos. Mano, boa, tá 35 minutos, só que agora, às 4 e 5, era o respiro, porque eu sabia que ia acabar precisando, então o julho que vai vir depois de você vai começar no tempo. Se você, depende de você também, né? É, agora você fala, não, vou ficar uma hora aqui e, né? Cara, eu vou falar que, acho que eu vou dar trabalho pro pessoal da Libras aí, porque eu falo rápido, mas vamos ver se consigo colocar no tempo. Show, show de bola. Bora, Gil, mais uma vez arrebenta aí, lembrando sempre o Jordano sensacional demais, dividindo lá comigo o mutirão DevOps, mano, todo o esquema, elaborando cada detalhe, junto comigo, maluco, arrebenta demais, só que ele é organizado ou não, por isso que o mutirão tá indo pra frente, graças ao senhor Jordano. Vem, Jordano, o palco é seu, compartilha a sua tela aí, você vai ter tela compartilhada. Beleza. Dá uma compartilhada aqui, então, bom dia, pessoal, pra quem é de dia, mas eu acho que no Brasil já deve ser de manhã também, então tá tudo certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O palco é seu, Jordano. Arrebenta, mano. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre teste de infraestrutura na nuvem. E aí tem uma perguntinha aqui embaixo, se até deve faz, por que você não faz, né? Quer dizer, não é todo deve que faz, mas tem deve que faz. Então, eu acho que você deveria fazer também testes. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre os tempos de outrora, né? Coloquei aqui uma piada com o Rafa, porque ele gosta de falar palavras difíceis. E aí, então, criando a infra manualmente, depois a gente vai falar como é que foi fazer com o IAC, né? E quais são os problemas que a gente tem com o IAC, e onde que a gente vai ter as vantagens da infraestrutura como teste e de usar a ferramenta que a gente vai colocar aqui. E eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Bom, beleza. Na minha época, eu comecei lá em 2007, eu acho, cara. Então, quando você criava estrutura, você criava infraestrutura manualmente, né? Tudo era manual. E quando nasceu o Cloud, o que você tinha era? Você tinha, para a AWS, você tinha o AWS CLI, né? Que tinha execuções em cima do boto, né? Não sei se vocês lembram disso. Então, você tinha sujeitos a erros, porque o CLI nem sempre funcionava. Você tinha que implementar coisa em cima. Tem gente que fazia alguns scripts em peste em cima daquilo para conseguir implementar alguma coisa. Aí, você tinha também o web browser do Cloud, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o AWS nesse caso. O AWS, ele tinha a UI do browser dele, a interface dele era bem ruimzinha naquela época, né? E também não é muito funcional para você ficar clicando em todos os lados daquela interface para você conseguir criar uma infraestrutura, né? Não faz tanto sentido. Mas, pelo menos, a visualização era boa do que você tinha, né? E tinha as criações por API, né? Então, o API era, tipo, você fazia a chamada, criava o seu próprio código para criar aquilo. E quando você criava o seu código para isso, o que você tinha? Você tinha muito trabalho para criar o código, era difícil de reutilizar e tinha muita possibilidade de você ter bug, né? E você não tinha uma padronização entre todas as empresas para fazer alguma coisa da mesma forma. Então, vamos lá. O que aconteceu? Aí, a infraestrutura como código chegou, IAC, né? Chegou. E aí, o que é isso? Como que é bonito, né? Bonito é isso, do jeito que você está vendo aqui, né? Ou aqui. Isso. Você cria uma VPC inteira com, basicamente, dez linhas de código. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a criação dela, mas aí, o que a gente começa a ter de problema, né? Quer dizer, solução para isso, desculpa. A solução disso é que a gente começa a ter uma visibilidade mais fácil do ambiente que a gente está criando. A gente consegue transportar isso com os seus amigos de equipe, né? É uma padronização em volta de outras empresas também, porque mais gente usa. Então, você tem mais facilidade de ter um padrão entre o código que está sendo usado para criar uma certa infraestrutura, né? Isso é bem legal. E aí, o que acontece? Acontece isso aqui, galera. A gente começa a criar... Deixa eu clicar aqui. Isso. A gente começa a criar o quê? Um monte de coisa para a gente cuidar que acaba virando uma bagunça. Porque a gente precisa cuidar de variáveis. Precisa cuidar de como usar os módulos, definir os padrões, criar ambiente de dev, QA, staging, criar dependências, como tratar o ambiente de produção, os módulos que vão usar os módulos que a gente tem, né? E quem são os responsáveis por cada um dos módulos que nós criamos, né? Normalmente, em algumas empresas você tem. Gente de rede cuidando dos módulos de rede. Gente de segurança cuidando do módulo de segurança, né? E acaba criando bastante coisa, né? Então, o que a gente tem aqui é que a gente passa a ter também o problema de ambientes sendo gerados, né? E como que a gente vai tratar esses ambientes, né? Então, vamos dizer o seguinte. Para os ambientes que a gente tem, vamos conversar sobre IDEV, QA, staging e prod. A gente tem, normalmente, a diferença hoje com a padronização da infraestrutura como código é da escala, né? Então, nós temos as quantidades de instâncias e o tamanho das instâncias, né? Na quantidade de instâncias, a gente tem o quê? A gente tem o scale in out, né? Que também é escalar horizontalmente, né? E a gente tem o scale up down, que também é escalar verticalmente. Mas, normalmente, com a infraestrutura como código, usando o Terraform, nesse caso, a gente usa o quê? A mesma definição de arquitetura. Então, você não vai mudar muito como essa arquitetura é construída entre os ambientes. Mas você tem essa definição. E aí, o que a gente tem? A gente tem custo. O que é o custo, né? O custo desse caso aqui é o quê? Faz me rir e me faz chorar, né? Por quê? Porque depois de tudo configurado, a gente vai ter o problema de que onde que a gente vai gastar esse... Onde a gente vai aplicar o dinheiro para o que vale a pena ter o negócio, né? Então, o que acontece é, existe, no ambiente de dev, a gente desenvolvendo a aplicação que vai ser usada lá em produção. E isso pode ser explicado para o ambiente de... Para o pessoal de negócio, qual que é a importância de ter aquele ambiente definido. Mas, o que acontece? E para a gente, que é o pessoal de infraestrutura, o pessoal que cria essa infraestrutura, a gente consegue dar uma explicação ou criar uma forma com que as pessoas, com que o time de negócio, ou seus gerentes, ou seus diretores, consigam racionalizar o porquê gastar dinheiro e criar uma nova infraestrutura? Nem sempre, né? Então, acaba sendo caro, né? Acaba sendo caro você ter o quê? Você ter uma infraestrutura só para testar a sua infra, né? E aí, existe aqui, eu deixei uma dicasinha aqui no canto sobre o CloudNuke. Porque o CloudNuke, ele vai te ajudar no quê? A remover, quando você cria uma infraestrutura, você consegue criar políticas nele que vão remover o que não é mais utilizado. Então, isso diminui muito o custo dos seus testes. Beleza? Então, lembra que a gente está falando lá de teste, né? A gente está falando sobre como testar a infraestrutura. Então, a gente está chegando lá. E aí, a gente chega, finalmente, aonde? No teste de infra. E aí, a gente vai falar o quê? Vai falar sobre Terratest. O Terratest, para quem não conhece, é uma ferramenta criada pela GrantWork. A GrantWork também cria o TerraGrant. A gente vai ter mais uma apresentaçãozinha de TerraGrant daqui a pouco também, bem legal. E aí, o Terratest é feito em Go. E ele é, literalmente, da mesma forma que você cria testes em Go para aplicação em Go, você cria testes para a sua infraestrutura. Então, é simples assim. Você importa bibliotecas e você pode usar essas infraestruturas, você pode usar essa biblioteca para criar os testes da sua infraestrutura, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho de como isso funciona, né? Deixa eu ver se é isso. Isso. Vamos lá. E aí, como é que a gente vai usar? Vamos pensar o seguinte. A gente está criando uma infraestrutura básica de Terraform que vai ter os seus módulos, vai ter a sua EC2, vai ter o seu AVPC e sua network, né? E aí, o que você faz? Você tem o seu diretório de módulos dentro desse repositório e você tem o seu diretório de testes, né? O diretório de testes, ele vai estar sempre com a nomenclatura que você precisa para o seu diretório de testes, mas ele sempre tem underscore test.go, porque assim é a forma como o Go reconhece que isso é um arquivo de teste, né? E então, como é que isso aqui vai funcionar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que eu tenho aqui para vocês? Eu vou até mostrar no outro slide, que eu acho que é até mais fácil de visualizar. Ah, mas é isso. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas linhas de código bem simples e concisas que vão criar testes específicos para uma máquina EC2 que eu estou criando na AWS, tá bom? Então, o que acontece? Eu dou lá packet testes na primeira linha, porque packet testes é importante a gente ter como um padrão normal do nome do pacote de testes. Então, você usa como packet test. Aí a gente faz os importes necessários, né? Testing é um import necessário para isso. E esses outros que eu estou usando são referentes ao que a gente tem no código, né? E aí, quando eu inicio essa função, como que eu crio ela? Eu crio com esse parallel aqui, o paralelo, né? Que ele faz o quê? Ele permite com que diferentes funções da biblioteca funcionem ao mesmo tempo, gerando chamadas em paralelo. Isso ajuda muito, por quê? Porque ele reduz o tempo que você vai levar para que o teste seja executado, tá? Então, o que a gente tem depois disso, né? Depois disso, a gente tem aqui, Terraform Options, que é literalmente eu chamando a biblioteca de Terraform que eu criei, né? Então, aqui você vai ver na linha 22 o ponto, ponto, barra, módulos, barra EC2, que se você lembrar lá no nosso slide anterior, é exatamente onde é referenciado o módulo de Terraform, né? Do EC2. Beleza. Aí, o que a gente fez aqui? Eu não preciso passar nenhum outro parâmetro nesse caso, porque é bem simples a forma como eu estou criando, né? E aí, logo depois, o que a gente faz? Como bom, boas práticas, o que a gente usa aqui é o Terraform Destroy, por quê? Ele está com defer ali, esse defer, ele funciona como eu vou executar isso depois que tudo acabar, né? Por que que é importante? É importante para você salvar recursos, para você não utilizar o recurso da AWS quando ele não precisa ser utilizado. Então, assim que tudo isso que estiver sendo executado nesse lugar que vocês estão vendo aqui, depois que tudo isso estiver sendo executado, o que vai acontecer é que vai destruir a instância. Então, você sempre seta o defer, destroy, para que você não tenha recursos utilizando ou gastando o dinheiro dentro dessa AWS. O que ajuda bastante, se você quiser criar na sua própria AWS pessoal, ajuda na sua conta pessoal, ajuda muito porque você pode eleger um free tier, né? Que é gratuito, ou gratuito suficiente, e você pode fazer vários testes sem realmente ter que pagar por isso, né? E vamos lá. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem o init apply, né? O que é o terraform init apply? Que está aqui na linha 29. Ele está falando sobre, eu vou iniciar esse processo, né? Eu vou executar o terraform init e executar o terraform apply. Exatamente como você me chamou na linha 22, né? Então, beleza. Aí, o que eu estou esperando agora, né? Como no meu teste? No meu teste, eu estou esperando que ele tenha um EP público. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa EC2, e essa EC2 é bem simples. O que ela está fazendo é subindo essa instância e ela está ouvindo na porta 8080 e respondendo hello world. É isso. Mais nada. Olá, mundo. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber o IP público para eu poder testar, né? Então, eu chamei o terraform output. Se você olhar aqui, nessa brincadeirinha que eu tenho aqui, ó, no output, que é exatamente a mesma estrutura, eu vou clicar aqui. Nos outputs, eu estou dizendo public IP. Está vendo? Então, esse public IP, quando eu estiver chamando aqui, é esse cara aqui. Da mesma forma como na próxima, porque aqui eu estou chamando especificamente um resultado, né? No próximo link, eu estou chamando o quê? Estou chamando todos os outputs. Então, você pode ver na linha 35 que eu estou terraform.outputall, né? Então, eu estou chamando todos os outputs e deles eu estou parciando, eu estou procurando qual deles é o instance state, que também, se você olhar aqui, é um outro output que eu tenho do terraform, daquele main do terraform específico que eu tenho, tá? Então, só para você ver, o main do terraform é isso, né? Eu chamo aqui, crio uma instância usando o mainmy, uma instância micro, e aqui eu tenho o hello world, o veno 8080, e eu estou abrindo as portas para ingress, né? Então, vamos lá. Voltando, dá para diminuir o FPS? Não sei se dá para diminuir o FPS, galera. Mas vamos continuar aqui. Aí, o que está acontecendo aqui? A gente tem esses dois outputs, né? Então, o que a gente tem é procurando a instância por running, né? Então, aí o que acontece é que quando você acha a instância como... Fala aí, já. Desculpa. Tenta dar um... Você consegue dar um grauzinho aí no... Nesse aqui ou no outro? No outro lá. Eu acho que esse daí. Contra o quê? Contra o scroll do mouse, eu acho que vai. E foi? Aumentou um pouquinho? O chat melhorou aí? Mais um pouquinho? Aumentar um pouquinho esse daí. Aí. Já deu uma melhorada, já. Eu vou baixar esse cara aqui por enquanto. Para vocês poderem ver como é que está aqui. Então, output, public IP, né? E aqui a gente tem instance do public IP também, né? Desculpa. Esse description aqui foi porque eu copiei e colei, pessoal. Não se preocupa com o instante. E aí, o main é exatamente isso aqui, ó. Para vocês lerem. Eu estou puxando a região US East 2. Por quê? Porque é mais baratinha. Aí, se acontecer alguma coisa, eu pago menos. Aí, o que acontece aqui? A resource da WS puxando um MMI, gerando um... Usando uma instância type micro, né? E aqui eu estou mandando ele fazer um hello world no index.html e exportando 8080 aqui para index, né? Então, é isso que é o meu main. É isso que é o meu output, tá? Só para vocês conseguirem acompanhar. E aí, o código que eu estava falando até agora era esse cara aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar especificamente um output chamado public IP. E aí, outra forma de você fazer a mesma coisa seria eu pegar todos os outputs e parciar ele qual deles é o instance state. E eu estou procurando por quê? Por running. Então, ele tem que estar running para dar certo a minha execução, né? E aí, o que eu faço depois no final? Eu falo aqui, ó. Você vai ficar printando isso aqui para mim, né? E eu quero usar esse http helper, que está lá em cima. Então, você vai olhar aqui, http helper, que é o módulo do Terratest, tá? Que ele vai te ajudar a fazer o quê? Você passa a URL para ele, que é o quê? É http, aí o IP público, 8080, né? E aí, aqui você está esperando o quê? Um código 200 de resposta, né? Você está procurando a string hello world. Você vai executar 60 vezes com o retry de esperar 10 segundos. Então, é isso que significa, tá? Então, para a gente dar uma olhada como é que está, vamos lá. Deixa eu subir isso aqui. A gente vai executar isso. Você viu que eu já executei anteriormente para validar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar isso aqui de novo, para vocês verem, uma tela maior. E aí, voltando aqui no nosso link, o que ele explica aqui? Ele explica como você vai executar o teste. Por quê? Você pode criar diversos testes dentro desse diretório, tá? E cada um desses testes, você pode dividir eles em diversos arquivos. Mas se você roda só, diretamente, test-v, o que vai acontecer é que vai procurar todos os testes que tem naquele diretório. Então, se você tiver 100 testes, ele vai executar 100 testes, né? Então, o que acontece é que com menos run, o que ele vai liberar para você é que você pode executar exatamente a função que você quer chamar. Que, nesse caso, é o nome da função que você vê aqui. Terra, test, terraform, AWS Hello World Example. Test, terraform, AWS Hello World Example. E aí, você passa um timeout. Esse timeout aqui, eu esqueci de colocar que é 30M, tá? Então, aqui na execução você vai ver, 30 minutos. Por quê? Porque a execução padrão do GoTest, ele tem como timeout 10 minutos, e nem sempre isso é suficiente para executar algumas ações de infra, né? Então, vamos rodar aqui. Enquanto isso aqui roda, a gente conversa um pouquinho sobre o porquê que isso é importante. Então, o que a gente conversou? A gente conversou que a gente não tinha IAC, agora a gente tem IAC, a gente tem infraestrutura como código. Ele libera o quê? Ele libera com que a gente tenha uma padronização e que a gente consiga executar isso de uma forma mais concisa, que a gente consiga diminuir o overload de trabalho para criar coisas novas, né? E se você trocar de empresa para empresa, o que acontece é que normalmente você tem sempre gente conhecendo as mesmas coisas. Então, quer dizer que você consegue pular de empresa a empresa e ter o mesmo conhecimento, poder já sair trabalhando, né? Ou ter mais facilidade nisso. Porque se você não está usando Terraform, se você está usando Culum, e você já conhece como é, pelo menos, o padrão que deve ser usado, né? Que você tem que executar as coisas, usar o padrão dry, né? D, R, Y. Aí, ó. Agora, se você quiser olhar aqui para a nossa execução, você vai ver que ele pegou aqui instâncias, né? Que foi o que a gente pediu. Value running, né? E pegou aqui public IP. E ele está procurando para um type string, né? Então, você vai ver que eu estou printando esse cara aqui para procurar se isso aqui está sendo executado ou não. Eu vou puxar essa tela aqui para a gente ver. Deixa eu copiar isso. Se eu conseguir. E vou colocar aqui para a gente ver. Até agora, não apareceu, tá? Mas aqui, então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo os 60 retrais que eu pedi para ele fazer com 10 segundos de diferença. Você pode ver isso no final de cada um deles, tá? Ó. Sleep in for 10 seconds and we will retry again. Então, ele está tentando, não retornou. Ele vai dormir mais um pouquinho e vai voltar lá e vai procurar de novo. Então, eventualmente, o que a gente pode vir aqui e ver é como que está rodando lá na AWS, tá? O que eles fizeram? Ele subiu uma instância na AWS, tá? E aí, essa instância está inicializando. Essas aqui são outras instâncias que não importam nesse momento, tá? Mas ele está inicializando a instância. Esse IP aqui, ó. 3.1.2.9.7.1.19.80. Você pode ver aqui, ó. 3.1.2.9.7.1. Opa. Cadê? Será que eu estou na... É esse mesmo, isso. É. 3.1.2.9.7.1.19, né? Eu falei 80.80 é a porta, né? 80.80. Então, esse cara aqui, ele está inicializando. Deixa eu matar essas outras instâncias aqui, porque elas não são importantes. Opa. Opa. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. A instância já foi parada, né? Enquanto estava olhando. Então, ela parou a instância. Ele procurou para ver se tinha o retorno daquele string. A gente não teve tempo para bater nela e ver isso acontecendo. Mas ele vai retornar dizendo se teve o resultado, falando se ele achou a string que ele procurava e se a instância estava running ou não, né? E você vai ver que aqui, como eu dei um defer destroy, é a próxima coisa que ele faz depois dele conseguir executar ou bater o número de retries que ele pediu. Então, aí a gente pode esperar um pouquinho para ver isso. Enquanto isso, a gente vê que... Eu não coloquei para destruir, mas ele já está usando a instância como terminated aqui, está vendo? Aqui é aquela 3.1.2.9.7.1.19. Enquanto isso, eu tomo um pouquinho de água também. E o legal disso é que você não precisa fazer só para EC2, tá, pessoal? Existem exemplos para VPC, para IKS. Hoje eu uso diariamente exemplos para banco de dados, exemplos para Route 53, para DNS. Então, não é só com EC2. EC2 é só um dos exemplos mais simples para a gente poder colocar dentro desse tempo aqui que a gente tem, tá? Vamos ver, vamos ver. A instância já está terminada. E aí, voltando lá, o que a gente tem é isso aqui para fazer a execução, né? E aí, eu acho que a gente vai terminar isso aqui e vai conseguir acabar em tempo. Está demorando um pouquinho mais do que esperado para destruir a instância, mas ela vai ser destruída. E aí, o que a gente consegue ver nesse caso aqui é que a gente não precisa se preocupar com o quanto que a gente está gastando dessa instância, né? Porque a gente subiu ela, testou e ela foi destruída. Mas a gente tem que lembrar de duas coisas nesses casos, tá? O Terratest, para testes integrados e para testes de end-to-end, o que acontece é que, às vezes, ele está esperando que alguma das resources dos recursos criados na nuvem já tenham sido criados, ou ele espera que aqueles recursos não tenham sido criados ainda. Então, ele é um pouquinho mais difícil quando você for fazer um teste de integração, um teste integrado, por exemplo, né? Porque um teste integrado, ele vai exigir algumas outras coisas que você vai ter que construir e criar dentro desses arquivos. E, às vezes, você vai ter que fazer chamada das funções de testes dentro da sua função de teste para que você tenha aquilo criado, né? Mas é isso aí. Vamos ver se a gente consegue ver isso de ser destruído, que eu acho que é o mais importante. E aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Moraes Jeremias, neste caso, o teste falhou, pois não teve tempo hábil de subir esse dois? Ele teve tempo hábil de subir esse dois, o último teste, ele funcionou. Vamos voltar aqui, ó. Se você olhar esse último teste que eu rodei, tipo, alguns minutos antes, né, de começar aqui a nossa brincadeira, 8,46, aqui é 9,29. Então, ele conseguiu destruir a instância, ele demorou muito menos tempo para destruir. É o mesmo teste, eu não mudei nada, tá? Então, é porque, normalmente, quando você está executando as coisas, fazendo demo, nunca funciona, né? Mas o que acontece é que, nesse caso aqui, ele destruiu a instância, ele testou, funcionou, e ele passou. Então, você vai ver aqui no final como o tempo de execução que ele levou, e qual que é o status, tá? Status é pass, nesse caso aqui. Então, deu tudo certo. Por algum motivo, aqui tem demanda um pouquinho mais para destruir a instância. Mas, se o teste é o mesmo, eu estou esperando que ele vai passar da mesma forma, tá? Esses testes conseguem prever custos na nuvem, tipo, fazer um teste de carga? Os testes, eles não vão prever isso, e você pode criar um teste de carga para esse tipo de teste, criando chamadas em Go para fazer, ou uma chamada externa também, não precisa ser em Go, mas você pode colocar dentro da função, criar um GoRoutine, e executar várias vezes as chamadas para fazer um teste de carga. mas, assim, existem outras ferramentas de teste de carga que valem mais a pena, e às vezes vale a pena você ter um sistema que não vai subir e descer automaticamente, ou destruir as máquinas automaticamente, que eu vou te permitir fazer esse teste de carga com mais segurança, né? Com mais confiabilidade. Sensacional demais, hein, Giordano? Meu Deus do céu, velho! Tipo, você falou uma coisa, mano, você arrebenta, como sempre, como sempre, arrebentando demais, e trazendo um tema que é importante, mano, que nem você falou, você até deve testa? Por que a gente ainda não testa, cara? É, cara, a pergunta é essa, né? Você até deve testa, por que a gente não testa, né? A gente tem que testar a nossa infra, a gente tem que garantir que tudo funciona perfeitamente. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Isso é louco, sensacional demais, mano. Teste para todos, e lembrando sempre, se você digitar aí, ó, exclamação Giordano, você vai ver lá as redes sociais do Giordano, o Twitter e tudo mais, foda, hein, Giordano? Foda, foda. É isso aí, ó, vai bater cinco minutos aqui, o teste não está destruindo, apesar de que, você pode olhar aqui, a instância foi destruída, tá, galera? Está terminated aqui. Então, o que eu vou fazer, eu vou parar esse teste, mas a gente tem o exemplo anterior, onde ele funcionou e, no final do teste, ele executou com o PES aqui. É só para deixar claro que, quando ele faz um demo, nem sempre funciona, né? É, mas funcionou, funcionou. Tranquilo. E o mais importante é ter o entendimento, entendeu? A galera entendeu qual era o propósito do teste, qual foi a consequência disso daí. Está lindo, maravilhosamente bem. Lembrando sempre que, sempre, 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 todos os palestrantes aqui, você pode continuar conversando com eles, aonde? Lá no Twitter, olha só. O Twitter aí do nosso querido lotrado, Giordano, Gifecchio. Tem um underscore no final, hein? Isso. Tem até um traço baixo aí no final. Só lembrando, pessoal, eu vou depois colocar tanto o Git, está no meu GitHub, dentro do meu GitHub, o DevOps Extreme, está lá o código todo do que eu fiz, tá? Do EC2. Com mais coisa, eu vou inteirando com o tempo, tá? E também a gente vai colocar tudo lá no GitHub do DevOps Extreme com esses slides que estão aqui, tá? Então, vocês não precisam ter problema com isso. Sensacional demais, sensacional demais. Mas, Giordano, mais uma vez, você quer falar mais alguma coisa? Não, não, eu estou de boa aqui. Estava só preocupado com o gatinho. Sexta-feira 13, o gato preto aqui em casa. O gatinho está numa vibe boa aí. Está curtindo de um lado para o outro. Mas é isso aí, pessoal. Não tem mais nada não, é isso. Valeu. Sensacional. Como sempre, seu Giordano, e agora você tem que ter o seguinte, né, galera? Tem que testar agora, né? Não tem essa onde nem tem mais testes, né, meu? É, só lembrando para a galera que não é para fazer só com EC2, né? EC2 é só um exemplo, né? Você consegue fazer com quase tudo na infraestrutura, né? Então, você consegue garantir, por exemplo, que uma porta está aberta, ou se aquele ingress funcionou, ou se o seu security group é funcional. Você só precisa fazer os testes. Exato, exatamente. É aquele negócio, né? Deployou, testou. Não tem essa. E o mais importante, se você testar e tiver esse log de teste que tem aqui, cara, se você tiver esse logzinho de teste bonito aqui, falando passou, você consegue falar para o desenvolvedor ou para quem quer que esteja reclamando da sua máquina, do seu serviço, que está aí, ó, o serviço está testado, está funcionando. E você pode até integrar isso no CI depois, no CI CD, né? Muito foda, muito foda. E outra, tudo com código ainda, né? A gente criando através de código e também testando através de código e, inclusive, fazendo rollback através de código. Sempre através de código, certo? É isso aí. Jordano, mais uma vez, muito obrigado. Você é parceirão demais, demais mesmo. Vai estar firme e forte amanhã no mutirão. Amanhã estamos lá, né? Como sempre, no mutirão, no MBA mutirão. MBA mutirão, MBA DevOps. É isso aí, vamos estar lá à noite de novo, vamos estar conversando com somatória, né? É, somatória, amanhã é somatória. Falando sobre communities. O maluco arrebenta demais. Da hora. Jordano, beijão, se cuida, mano. E é nóis, mano. Valeu. Bom dia aí pra você, velho. Tchau.